Eleições Sindifisco RS 2022. Coral Cefaz homenageia mamães no auditório do Sindifisco. Carlos Toqueto assume presidência do TARF. Confira todas as informações a partir de agora na TV Sindifisco RS. A diretoria do Sindifisco RS divulgou na última quarta-feira, dia 11 de maio, uma nota com mais informações sobre o processo eleitoral do sindicato. A votação será no dia 17 de maio, terça-feira, das 9 às 17 horas. Os filiados elegerão os membros da diretoria executiva do Conselho Fiscal, o Sindifisco RS e os delegados representantes. Todos os ativos e aposentados filiados há mais de seis meses são eleitores. As eleições serão efetuadas eletronicamente através do site do Sindifisco www.sindifisco-rs.org.br e haverá mesas eleitorais para auxílio nas delegacias da Receita Estadual do Interior. As cartas com as senhas foram enviadas via Correios, mas também serão enviadas para os e-mails cadastrados e SMS para os celulares cadastrados dos filiados. Caso ainda assim o filiado não receba sua senha, não precisa se preocupar, pois no dia será possível pelo próprio site gerar uma nova senha. Que irá para o e-mail e também solicitar o auxílio para a comissão eleitoral na sede administrativa do Sindifisco e mesas eleitorais no interior, delegacias da Receita Estadual. Mais informações podem ser acessadas através do site do Sindifisco RS, clicando no banner localizado no topo do site. Prestes a completar sete anos no próximo dia 17 de julho, o coral Cefaz realizou uma apresentação no dia 9 de maio em homenagem ao Dia das Mães. As 14 vozes, conduzidas pelo maestro Giovanni Costa no auditório do Sindifisco, executaram, entre outras, as canções Vento Negro, Pela Luz dos Olhos Teus e Roda Viva. Também foi recitado o poema Se eu vivesse mil vidas neste mundo, não seria o bastante para te amar. Pela Luz dos Olhos Teus e Roda Viva. O Auditor Fiscal da Receita Estadual Aposentado, Carlos Toqueto, tomou posse na sexta-feira, dia 13, no auditório da Secretaria da Fazenda do Estado, no cargo de presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, o TARF. O Tribunal é um órgão colegiado de segunda instância administrativa que tem competência para julgar litígios entre a Fazenda Pública Estadual e os contribuintes em casos envolvendo impostos e taxas estaduais. O ato, prestigiado pelos diretores do Sindifisco RS, Vicente Busatti e Paulo Mahler, foi aberto pelo secretário adjunto da Cefaz RS, o Auditor Fiscal Jorge Luiz Toneto, que desejou uma longa gestão ao novo presidente do TARF. Após assinar o termo de posse, Toqueto falou da surpresa de ser indicado para o cargo e agradeceu o grupo pela confiança. Com a presença online e através de monitor instalado no auditório, o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, saudou os presentes e parabenizou o Toqueto. Cardoso também criticou a atual legislação e ressaltou o trabalho desenvolvido pelo TARF e pela Subsecretaria da Receita Estadual. A minha expectativa é a melhor possível, porque eu vim de um período de aposentado e quando fui convidado eu me senti bastante motivado para assumir. Então eu acho que com o meu conhecimento e com a minha experiência, que eu já dediquei para a Secretaria da Fazenda, eu tenho muito a contribuir para a gestão do TARF. Agora sobre o Cintifisco RS e a FISVEC, as entidades que representam a categoria dos auditores fiscais, o que o senhor diria dessa parceria de vocês com os auditores fiscais? Essa parceria na verdade é muito importante, porque nós em grupo somos muito mais fortes que individuais. Então as nossas entidades sempre são parceiras e elas vão atuar com muito mais força nas nossas demandas do que se nós fôssemos individualmente. Então eu sempre digo que todos os colegas deveriam estar filiados ao Cintifisco e associados na FISVEC. Ao final da cerimônia, os diretores do Cintifisco RS cumprimentaram o colega Carlos Toqueto, desejando sucesso na nova empreitada. Estamos aqui na posse do colega Carlos Toqueto, que assume a presidência do Tribunal Administrativo dos Fiscais. E é sempre uma honra para a categoria quando os colegas assumem postos de relevância. Isso demonstra o quanto a categoria é valorizada pelo poder público, essas posições de destaque. Então para nós é uma honra sempre. Estamos aqui representando o Cintifisco na posse, desejando ao Carlos Toqueto, presidente do TARF, muito sucesso. Cintifisco viemos aqui acompanhar a posse do TARF, o colega Toqueto está assumindo a presidência. Este é um órgão muito importante, que não pertence propriamente à Secretaria da Fazenda, aos colegas AFRI, mas é de suma importância do trabalho fim da nossa categoria, que é avaliar, então, julgar os processos de recursos que os contribuintes fazem, numa instância administrativa ainda, e que tem os julgadores que são tanto da categoria, tanto da fazenda, como também julgadores indicados pelos próprios contribuintes. O que mostra uma intenção, uma isenção do Estado de conseguir fazer o julgamento justo, mais igualitário, mais isonômico, na busca dessa arrecadação de tributos que a sociedade tanto necessita para seu desenvolvimento social. Estas foram as últimas notícias do Cintifisco RS. Mais informações você encontra no site e nas redes sociais do sindicato. Até a próxima!